Essa é a história do Daniel, Dona Pata e os Medos. Vamos ver sobre o que essa história conta. Aqui está o Daniel e o vovô. Eles foram lá num parque, um parque muito bonito, onde tinham outras crianças, onde tinha um lago cheio de patinhos. E as pessoas ofereciam comidinha, ofereciam pipoca para os patinhos. Olha só, quanta gente se divertindo e os patinhos gostando também. Aí estava lá o Daniel dando pipoca para os patinhos, até que passou uma borboleta e ele ficou encantado com essa borboleta. E o Daniel saiu correndo atrás da borboleta, porque ela era muito linda. E onde a borboleta foi, o Daniel foi também. Olha só, ele querendo dar pipoca para a borboleta. Só que ele não viu a Dona Pata, o ninho e os ovinhos dela. Aí sabe o que aconteceu? A Dona Pata ficou muito irritada. Ele ficou assustado e olha só, a Dona Pata partiu para cima do Daniel. Começou a dar bicada, bicada, bicada e o Daniel saiu correndo com medo. A pipoca foi para cima, o boné desapareceu e a Dona Pata defendendo o ninho com os ovinhos dela. Até que ele encontrou o vovô. E aí estava sentindo muita dor, por causa das picadas que a Pata deu no bumbum. Mas ele encontrou o avô dele. Ali ele estava num lugar seguro. O vovô levou o Daniel para casa. E a Dona Pata voltou para o ninho dela, como quem diz assim, não se aproxime do meu ninho e dos meus ovinhos. Na outra semana, no mesmo parque, está lá, o vovô levou o Daniel para ele superar o medo dele. E o Daniel foi, meio que aos trancos e barrancos, mas foi encontrar lá com a Dona Pata. E aí o vovô falou, olha, é só você tomar cuidado para você não se aproximar do ninho e dos ovinhos dela. Se não for assim, ela vai ficar numa boa, não vai ficar agressiva e vai ficar tudo bem. E aí, então, o Daniel aceitou isso e foi. Olha, o Daniel vencendo o medo aos pouquinhos, dando um passo de cada vez. Quando ele chegou lá, ele viu que alguns patinhos já tinham nascido, o outro ainda estava para nascer. E ele foi se aproximando, foi se aproximando. E aí, olha só, o Daniel vencendo o medo. Aponto até de dar pipoca lá para a patinha. Então, assim, dessa forma, o Daniel conseguiu superar o medo e se aproximar daquilo que ele tinha medo. E aí, olha só, o Daniel conseguiu superar o medo e se aproximar daquilo que ele tinha medo e se aproximar daquilo que ele tinha medo e se aproximar daquilo que ele tinha medo.